Realmente a intenção foi que o advogado santista trabalhista percebesse que o tribunal está mais próximo da advocacia, está disposto a escutar os advogados na atuação do tribunal, conversar com relação aos problemas que nós temos no nosso dia a dia. E esse canal está aberto, então os que participaram puderam ver que realmente o tribunal tem a intenção de melhoria e está aceito as sugestões. É um diálogo, né? Então o presidente do tribunal e o corregedor, eles tomam conta de todo o TRT2. Muitas coisas acontecem na Baixada que eles não têm noção. Por quê? Porque não chega até a ouvidoria, não chega até a corregedoria. E esse diálogo é interessante por quê? Porque com essa aproximação você consegue levar diretamente o problema para aquele que resolve, aquele que realmente pode orientar o juiz ou pode alterar o sistema ou melhorar o sistema para a advocacia e para todos que utilizam mesmo.